A Crença Foguete Criativo CDs do Passat Moral estão aqui CDs do Youtube Inscreva-se, ative o sininho e deixe seu like Olha o meu parceiro Leandro da produção também já tá por aqui Falou Leandro, tamo junto meu brother Hoje é chavada Leverton Gravações O produtor oficial Do CDs ao vivo Do Passat Moral Tem E quem tá solteiro joga a mãoziga pra cima Quem passou o ano novo solteiro dá o grito É Clossinho Chegando O boneário foi esperança A chavada vai rolar O piloto responsa O piloto responsa Conduzindo você em uma velocidade absurda DJ DJ Léo Sim Léo Léo DJ Cléucinho O bagulho doido vai começar Hoje tem bailão Hoje tem bailão É Mandela de verdade Convoquei todas piranha no grupo do WhatsApp O sapo, o sapo, o sapo O sapo não desce, uma lua desce O que? O que? O que o escadrinho te leva a fazer Pra esqueci do estresse que a cibaratei E hoje? Hoje é bailão emendado na rede Hoje tem bailão Hoje é bailão emendado na rede Próximo Base Claro Reserva Do Sudo É passagem! 3, 2, 1, vai! E quem tá solteiro, joga a mãoziga pra cima! Só quem tá solteiro, só quem é sincero vai! Joga a mãoziga, joga assim, vem! E a mulher que tá solteira, joga a mãoziga pro céu! Bora dali, e bora dali! A mulher que tá solteira, eu quero ver agora vai! Senta concentrada, fica concentrada! Senta, senta, concentrada, e quica! Senta, senta concentrada! E senta, e senta, e senta assim, vai, vai! Ela vai jogar o poder, com o poder da só sentada! E senta, 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 senta concentrada! Que o carro tá concentrada, cê quer sentar concentrada! Que o carro tá concentrada, cê quer sentar! O Jonas Silva de trago até eu também tá na parada! Fala o Jonas Silva, tamo junto! Ela vai jogar o poder, com o poder da só sentada! E senta, 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 é a mulher que tá solteira! E senta, e senta, e senta, e senta se concentra! E senta, se concentra, e senta se concentra! Senta, 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 senta! E senta, se concentra, no som do funk! Quanto mais eu vou gemendo um cu, eu me fuia demais! Quanto mais eu vou gemendo um, eu me fode mais Empurra, 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 empurra Que eu sou puta, empurra, empurra Olha a família unida hoje, Drago Atama, irmão Galera do bairro novo também, arma fria Já tá por aqui, marcando presença Hoje na pureza, curtindo o passado Empurra, empurra, empurra Quanto mais tu vai gemendo Um bandido te empurra mais Empurra que ela é puta, se confia É fuga na dona de casa Agência Foguete Criativo E hoje? Hoje é dia de balada Com a cota de graça Hoje é fuga, mulaca! É fuga na dona de casa Vou atrás das coisas Quero cachorra Que hoje é dia de balada Com a cota de graça É fuga na dona de casa É fuga na dona de casa Vou atrás das putas Quero cachorrada Hoje eu quero cachorrada! Tá apaixonado? Tá apaixonado? E fica cinco minutinhos no celular dela que passa Cinco minutinhos no celular dela que passa E fica cinco minutinhos no celular dela que passa Tá apaixonado? Tá apaixonado? Babaca! Dá-lhe logo uma chavada que é rápido que passa Dá-lhe uma chavada que é rápido É rápido que passa sim! É o melhor lugar pra tudo Então, mas vai! Canal Everton Grabações Ative o sininho Deixe seu like E vem conferir as novidades, meu brother Vem esquecer sua ex-mulher O nego do vidro Vem esquecer sua ex-mulher Ele tá na parada Olha o meu parceirozinho passateiro também Vem tá mata, mata, mata Mas no batidão Bora, bora Detonando assim comigo Agora vai! Só os caras doidos Joga a mão e dá-lhe Só os caras doidos Joga a mão e dá-lhe Olha o Gabrielzinho Com certeza dá-lhe Olha o Gabrielzinho Com certeza dá-lhe Sal, 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 sal Vida de sal, sal Bora, bora, bora Detonando muito Só quem levou o chifre dá o grito Mas quem já botou o chifre faz barulho comigo, moleque Deixa a timidez de lado, pega a chave e vem pra cá Bora, boquinha, digaçado Deixa a timidez de lado, pega a chave e vem pra cá O passate tá tocando, a passateira vai doida Bora, boquinha, tamo junto Pode sentar O meu parceiro DJ Toquinho Pode sentar O ex-tremedão Gilson também tá na parada Pode sentar Ele companheiro meu parceiro Japsu Pode dançar Ele meu parceiro Logro também já tá pra mim, meu irmão Pode dançar Curtindo o número 10 Pode dançar Nem você Balança a bunda agora eu quero ver você descer Balança a bunda agora eu quero ver você descer Balança a bunda agora eu quero ver você descer Balança a bunda, bandida O barulho do barulho não vai ouvir de ano O bandida da quebrada bota pose no malandro Minha cheira cara de melo eu nem sei testemunha Minha cheira cara de melo eu nem sei testemunha Soca a sacadinha que delícia vai soltar Soca a sacadinha que delícia vai soltar Não vem do UDF, cai de pé, vai de pé, vai de pé, vai de pé, vai de pouco Minha cheira cara de melo eu nem sei testemunha Minha cheira cara de melo eu nem sei testemunha E toma, toma, vai! Olha o meu parceiro Célio Passateiro também tá na parada Balança a bunda, vai soltar Oxa a fórmula E a mulherada que tá solteira Bota a mão no joelhinho e dá soltar no chão Ela tem o corre dela! Fogou no Paquim, quando ela virou puteiro então Fogou no Paquim, quando ela virou puteiro Bora passateiro Farrando no maloqueiro Bora passateiro Farrando no maloqueiro então Fogou no Paquim, quando ela virou puteiro então Bora, Leandro de Caçado Hoje vai dar trabalho Fogou no caixa, aprendi que é passateiro também Diretamente de São Isabel e doidando tudo Eu rezo por você que não pode postar Não volto com um amante se não vai babar E se alguém descobrir aquele caso lá Que só dia de semana vem te visitar Você vive querendo o que não pode ter Deus não destrói uma família pra agradar você E de uma vez por todas tentar entender O 01 sempre foi a luz, o 02 você TI Produção Então para de falar que ele é seu O marido dos outros não é presente de Deus O Júnior Aíris Andrade também Família GDF tá na parada, galera de Coraci O Perma sobrevolteira Batalha Chavara com o Passat Alô Cristiano de Sampa O Everton Gravações O Cristiano veio de São Paulo Como é que tá? Os amigos do corre Tá com a cintura ignorante Digo aqui rajada Digo daqui vem puxando bonde Mil mano Zeno Tá com a cintura ignorante Joga a bolsinha pra cima Joga e joga Assim vai Eu sei que eu não sou teu dono Mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal A passateira do Raben Eu sou no Rio do Landela Sei qual é a tua intenção As carinha de safada Batem no corpão Agência Foguete Criativo Passou roupa e não cai em qualquer papo Olha o Renatinho de Curupé Também já tá na parada Ele tá ainda dando tudo hoje No Passatio Fala o Renatinho Em qualquer papo Hoje é não O que tu quer de mim Já falei que eu passo roupa e não cai em qualquer papo Então deslizar Deslizar Vem jogando esse bundão Prepara Pode ir pra Vai ser só colocado Então deslizar Dona Silva de Draco Atento Também valeu Maninho de Ross Prepara É nóis É nóis Vai ser só colocado Toma, 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 toma Vai ser só colocado Toma, 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 toma Tu quer de mim Toma, 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 toma Vai ser só colocado Bora Leandro Vai buscar meu sapato Diga só, não vai Toma, toma, toma Estúdio TI para os sonhos Tá tudo explicado né Não precisa mais falar nada O bagulho doido vai começar Toma Bora meu sapato Cheguei Cheguei A pandemia acabou O rock doido voltou Primeiramente Primeiramente Boa noite a todos Sentimos muita A falta de todos vocês Sentimos muita A falta de todos vocês Depois de lutas E batalhas Voltamos para dizer Que a favela venceu Novamente vai Novamente 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 O piloto responsa Já está preparado O piloto responsa Já está preparado Não para pegar fuga E sim para levar vocês Em uma viagem Para o mundo do rock doido Rock doido Oh que doido Portanto Passadeiros e passateiras Passadeiros e passateiras Peguem as chaves Que hoje é sem gracinhas E sem massagem E sem massagem Aí sim A sua noite vai ser Uma noite de responsa O responsa O responsa O responsa Vem meu piloto Cleocinho Vem meu piloto Cleocinho Hoje eu vou pegar fuga Joga tudo pra cima Do leque O responsa E lá vamos nós Para, para, para Para, para Toma batidão Toma batidão Joga, joga Joga A senhora Põe a cozinha pra cima E grita E toma E toma E bora E E toma E bora E Sal 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 Os Os Esplode o barco E Bora bailou Peguei o togo Peguei o togo Peguei o togo Peguei o togo Tá pegando fogo O passate Tá pegando fogo Acelera No escurinho Abertura No escurinho Maninho Deixa tudo no escurinho Abertura Essa minha produção É a responsa Tá com vocês Aloncelio 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 Abertura Acende tudo Acende tudo Olha a botiga detonando muito som E toma 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 no batido Bora bora canqueado E quem tá solteiro Joga a mãozinha pra cima Só quem tá solteiro Só quem é sincero Joga a mãozinha Assim Eu gosto de que ela me deixa forte E quem? E quem? E quem? E quem? E quem? E as piranha vem com os onibop Que é da plusquinha porque tá de golpe Bagulho doido Joga os amigos do corre Tá com a cintura ignorante E a cintura Eu só Só vou te pedir pra te socar Eu só Só vou te pedir pra te socar Eu só Só vou te pedir pra te socar Bagulho doido Sal 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 Chega Volta pra mim Então It's starting now and bring this motherfucker down Sal 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 Só os caras doidos joga a mão e dá-lhe sal Só os caras doidos joga a mão e dá-lhe sal Sal, sal, sal e dá-lhe sal Bora, dá-lhe sal, bora Webber com gravações O produtor dos CDs do Passat Moral 3, 2, 1, vai Pode chorar De o quê? Porque não vai mais Eu vou voltar pra você Então pode Pode chorar E toma, toma, toma No batidão, detonando muito som Quem sabe canta sim Quem sabe E o que? E o quê? E agora? E agora? Pode sofrer E nunca mais E se eu for voltar pra você Toma, 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 toma no batidão Bora, bora, detonando Vai, moleque doido Vai, moleque doido Bora Oh, que legal Letter que legal E o senhor É o santo enes doido O santo É o santo Oi Fala Então toma, toma bem Bocha como é que faz Bocha como é que faz Bocha como é que é, bandida Ei, clausinha, eu vou pegar na tua flauta Ei, clausinha, eu vou pegar Então pega, bandida, vem Boa noite, tô de parávia, vou mostrar o vídeo meu E na tua flauta, tua cobra apareceu Ela subiu, subiu Subiu Ela subiu, subiu Ela subiu e desceu Sabe por que, meu? Ela senta pro Clossinho Ela senta pro Clossinho O que que ela queria mais? Ela fez entrar com o chefe Tá com mora lá na boca Eu vou maçura de piroca Essa é papasão na boca Papasão na papasão na papasão E eu sei que devo estar com ele agora Chora demais e não meu beijo chora Eu não vou te ligar nem procurar saber Fiquei a vontade pra me esquecer Fiquei a vontade pra me esquecer Eu tô agora Tive esse atleta que você põe embora Eu fui ligar os manos até aqui receber O homem é uma noite maravilhosa Você pode fugir Toma na pressão, o deitor não no vai As mentida passam mal O resforço tá tocando e as bandida passam mal Chama ele de gostoso que ele vai te dar moral Você é gostoso, você é gostoso Só mais vai Gostoso, gostoso Explode! Explode o batulho Como é que é? Eu quero falar de ver se vai Sou guerreiro no chá Sou guerreiro no chá Passando o nosso fogo Parado o pobre louco A marmita era 15 Se não tinha um real no bolso Péssimo, desce o moço Eu liguei pro mestre, ele atendeu esse engaçado Cápsula do poder na escuta, nariz sem freio Alô, Maurício! O meu parceiro vai no colar, estou me jogando por aqui O Thiago da Família Boa Esperança também! E quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima Só quem tá solteiro, só quem é sincero Joga a mãozinha, joga a mãozinha Bora, 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 bora no batidão Toma, 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 toma Toma, te caralho, vai! Alô, Bruninho e o Chabatubo! Toma, te caralho, toma, te caralho, toma, te caralho, toma, te caralho, toma, te caralho Toma, 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 toma no batidão Toma, 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 toma no batidão Bora do Toname 3, 2, 1, e agora! Tentaram me parar, tentaram me impedir E fazer o melhor pra minha família sorrir Meu filho, filha, tá crescendo Meu filho, filha aí Então não deixa eu tirar ela de verdade de mim O que te botar na pistatura Forrando as alturas se livra é a mera puta Churrascada, fumando a brava Passando de BMC na brisa da praia Eu quero ver o sistema chique quenna Deguinho, me falaram que sua sota briseado, viu? Foi o curso que bota pra poder Mas já tá de múltiplo pra só você se entender Bora, senhor Castro! O meu parceiro Renan Passateiro da Chavara também Já tá na parada e doidando tudo Fala, Renanzinho, toma, te caralho O meu parceiro Anderson também já tá por aqui O Anderson da Chavara, galera de Capanema Curtindo violar e valeu, maninho Minha vida não é fácil pra ninguém, mas hoje eu tô Suavinho, botando as notas Que a meta lhe deixa minha família mais feliz Na sala de Deus, eu tô aí Baros conspirando, tensão de mexer com o nosso emocional Mas passa a mal, eu tô legal Esse comédia que aperta minha mão e pelas costas fala É muita loucura! Bora, 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 bora do Donano Toma no batidão Mas como é que é? Mas como é que faz? É tipo mal, senhor! O Ipiranga ganhou o remo de 2 a 1, viu? O Everton, gravações Essa gelada eu vou beber Sal, sal Minha verdade é saudável que eu tô Da minha cheirosa Quando o clausinho tá tocando, olha o que a galera fala Olha o clausinho tá tocando Olha o que a galera fala Calilada tá chevando Calilada tá chevando Calilada tá chevando Tá apaixonado Tá apaixonado Dali logo uma chavada que é rápido que passa E a bandida Aqui é rápido que passa Tá apaixonado Papaga Tá apaixonado Papaga Tá li logo uma chavada que é rápido que passa Olha a chavada Chicaca Loucura vai, vai fogo Esfalde esse daqui Fora detonando Vem DJ classinho O Maia tá falando o sofrimento Só sabe mesmo quem passou lá Meu parceiro aí sou também Alessandra Olha também o Piranha Jássiquinha também tá na parada O meu parceiro Pepe também O Pepe também O homem da soja tá na parada Só de sonho e acessórios Galera em breve tá chegando em traque Vai ter uma E o que? O Maia tá falando o sofrimento Só sabe mesmo quem passou lá Uma gestão na caça de pedra Só me serviu pra ver quem fecha e não fecha Só minha dona e minha coroa Foi Deus a Deus e me deixou de boa E aqueles que abandonou Tem nada não Eu só venço É passagem! É passagem! Pá! Não tem nada não Pá! Só me mandou Pá! Não tem nada não Pá! O que vou te montou, o que vou te montou, o que vou te montou, o que vou te montou Bora, 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 detona no batido, baby Bora, 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 vai, vai, vai Toma, 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 toma no batido 3, 2, 1, assim vem O Igor da T.I. também Ele já tá na área Super Júnior Sonda de pé com a T.O. Valê E desce, e desce, e desce, e desce E a moleque tá solteira bota a mão no joelhinho E desce, e desce, e desce Só quem dá valor no açaí aí O Cleucinho tá na área e vai começar o combate O Cleucinho tá na área e vai começar o combate O Cleucinho tá na área e vai começar o combate Me chama de açaí e me joga no teu chá 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 Para de falar besteira Que eu faço meu destino Deixar que é muito grande Pra esse teu açaí O meu parceiro Sayuri Gonçalves também Pra teu açaí Valô na Yuri tamo junto Pra esse teu açaí Valucariri Abaixa a cabeça quando ela passar Eu quero um perreco Se vim é resumo Deixa ela passar que ela é mulher de vaga porca Deixa ela passar que ela é mulher de vaga porca Deixa ela passar que ela é mulher de vaga porca Deixa ela passar que ela é mulher de vaga porca O meu parceiro Maurício se faz de doido Alô João Celulares Vomita bolsal no passátil! Despeita, porque ela tá comigo, não olha nem mexe, deixa passar a bolete batido! Despeita, porque ela tá comigo, não olha nem mexe, deixa passar a bolete batido! Zajá, mula, que dor de bordo! Deixa no escurinho, meu irmão, é! No escurinho! Quem sabe canta assim comigo, agora vai! Amar é admirar com o coração! Qual é a visão? Essa é a minha produção! E amar dúvidas não sobrepõe! O Célio vai combinar com o Everton agora, vai! Junto com o Telão! Bora ver! Tô te falando, é a resposta, pai! Chegou o roubo! Eita, Célio! Não consigo disfarçar o amor que... Célio é a resposta junto com o Everton! Claro! Caraca! Você me chama, tô pronto, vem me já! Se me lembra... Água, caralho! Ele dá o Uber! O atrasadinho do Passat! Água, caralho! Água! Toma, 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 toma no batidão! Para detonando! Vai no cagueado! Mas como é que é? Mas como é que faz? Mas como é que faz? Olha o meu parceiro, DJ Toninho! Ex-Tribendão! Ele e o Manu Japson! Falou, Lourão! Falou, Lourão! Falou, Lourão! Eles tão curtindo o Passat! Assim! Vai! Eu tava bem contigo, mas tão melhor agora! Eu tava bem contigo, mas tão melhor agora! Você quis ir embora, agora implora na moral! Você quis ir embora, agora implora na moral! Se tu fosse milgrau não era a ex, era tu não! Vai começar! O classinho tá na aração começando! Já daqui o mestre da fuga! Ah, tu já viu! Toma rock zôido! Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma E toma fogo no parquinho Toma, toma E toma, toma, toma É muita pressa o calcinho, moleque Moleque doido Vai, moleque doido Vai, moleque doido Bruninho comendoi e a primeira dama também Vai, moleque doido 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 Me olha com cara de mal Esporte a bazuca Esporte a bazuca Pressam, pressam, pressam Vai começar Pressam, pressam, pressam Mas é bandida e bandida O TH de Capanema Hoje ela tá contigo, amanhã ela tá com outro Hoje ela tá contigo, amanhã ela tá com outro Faz cara de safada Aponta pra tua amiga que tem cara de safada, vai Que tem uma amiga bandida levanta a mão A ponta na cara dela, a ponta na cara dela A ponta na cara da bandida e ela vai Agora todas as bandidas jogam a mão e dá de sal Sal, 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 sal Sal e daí, sal, 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 sal e daí, sal O Everton Gravações O meu parceiro Ailton também O Osório também tá na baralhauta, o centro de pinturas Todo mundo, meu irmão É nóis, moleque E Tapa, 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 vem Hoje trago a teua Agência foguete criativo Bora, Maurício, vai Tá pegando fogo Tá pegando fogo Tá pegando fogo Tá pegando fogo E tá pegando fogo Tá pegando fogo Aqui no Boa Esperança Fogo no Passat Fogo no Passat Fogo no Passat Fogo no Passat Tá pegando fogo Tá daquele jeito Chama o Manoelis Diz que agora ele é bombeiro Chama o DJ Diz que agora ele é bombeiro Chama o MC Angin Diz que agora ele é bombeiro Virei bombeiro Apaga o fogo desde feita Virei bombeiro Apaga o fogo desde feita Minha profissão é salvar a vida de você Minha profissão é salvar a vida de você Bora se faz de doido O Everton Gravações O produtor dos CDs do Passat Moral Vá apagar seu fogo Vá apagar seu fogo Vá apagar seu fogo Mas se quiser emergência É emergência O meu parceiro Maurício também joga para a brada É emergência O meu parceiro Malho também jogando tudo Para Malho de caçado É emergência É emergência É emergência Homem que deu S na filha pra vir com o tio passado Toda vez que tá com fogo Tá com 30 anos 60 É por isso que eles tem moral Ei DJ, presta atenção Eu quero muito tom na cabeça do povão Vai Ei DJ, presta atenção Água, caralho, água Bora meteagem Bora se faz de doido Bora BTS Bora Zóvio Batei de médico Hoje a noite é nossa E tudo pode acontecer A nossa agitação vai até o amanhecer Eu sou de uma equipe que faz a diferença É Bora família, velho, coração Se faz de doido Se faz de doido Se faz de doido O que que eles fazem? Se faz de doido Se faz de doido Se faz de doido Se faz de doido Os caras são doido mesmo Bora se faz de doido Bora, bora, bora vai Se faz de doido 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 Bora, 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 detonado Toma no batidão, toma no caqueado É pra ele, bravo, ladrão Toma, toma na quente da tum, ei Toma na quente da tum, 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 tum Fumando e bebendo, bebendo e fumando Puta amandecido hoje! É com cada boa, não é É com cada boa, não é É com cada boa, não é Bora, 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 bora batidão Tô pra detonando, não adivia, não vai Não adivia, não adivia, vai pra cima, adivia Não adivia, vai pra cima, adivia O meu parceiro que eu digo, Juninho, meu irmão Aí também tá na parada, bora, Thiaguinho Vai pra cima Bora entregar, bora entregar, bora entregar Fui pro baile muito louca, a fim de se envolver Só tem 17 anos, o que vai acontecer? O que vai acontecer hoje? O que será que vai acontecer hoje, sabe? Esse sábio veio na fuga hoje Vem, vem, vem Ele já trouxe uma bandida puta pra ela, sábio, vai Pê bandida, 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 pê bandida Nera, tu que era bandida, nera, tu que era bandida, nera, tu que era bandida, nera, tu que era bandida Pê bandida, 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 pê bandida Leverton Gravações, o produtor oficial dos CDs ao vivo, do Passat Moral Tempo. E você? Vai colher o que plantou! Eu preciso dizer a verdade, mas... Como é que é? Vai! Toda noite sozinho em meu quarto, sem você é o meu... Olha pra ela e fala aí! Descubrir outra vez E o que? Eu entendo, eu fui ocupado por você sofrer Não vá! O meu parceiro Juninho Mix também! O filho mais belo do Passat Moral também tá na parada! Fala o Playboy! Água, caralho! Água! Água! Te machuquei, te fiz chorar! Vá! Te deixei só, eu não pensei, agora estou feita! Perdoe, perdoe não! Vá! Eu não sei lento com tanta dificuldade! Vá! Te amo demais! Nossa história linda! Fora de tono, não se vai! E toma! 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 3, 2, 1... E agora, quem sabe canta mais São amores, amores que matam Amores que ferem, amores que doem, amores que amam As passadeiras de São Isabel Aloponiana, chavada mulher Bora vai Cailane, bora vai Cailane Hoje trago a terra como é Galera da segunda pó Galera da segunda pó E toma, toma, vem Vem curtir com essa galera que é sucesso em São Isabel Vem, vem, faz o S, faz o S Jogue a mão pra cima com a galera da segunda, é super bem E vem que vem Faz o S, faz o S L.C. Juninho metralhando com a família, é super bem Vem, 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 faz o S, faz o S Vejo todo o ar e a potência desses fome em doque Vem, 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 faz o S, faz o S Galera da segunda pó Galera da segunda Então sinta vai bandida O Cleocinho tá olhando o que ela faz com a raba O Clousinho tá olhando o que ela faz com a raba O Cleocinho tá olhando o que ela faz com a raba book.Rktó, sinta concentrada O Maurício e a primeira dama Também tá na parada Fora Milo Muita pressão Já já moleque doido Passate Moral Ten Passate Moral Ten Olha ela lá E toma, toma, vem É, é, é A pereira cada vizinha tá sentada no meu pé É, é A pereira cada vizinha tá sentada no meu pé É, é Opa Ih, ih, ih A pereira cada vizinha tá nadando no meu rio Ih, ih Olha a galera que eu estive também pela rede social já tá fraque, durando tudo O meu parceiro D.I.S. também, valeu isso Chegou O meu parceiro Fabrício também tá na parada Hoje curtindo com o Crasinho, venha A pereira cada vizinha tá na parada Olha o Meladinho Passateiro também Olha a bola Tainara endodando tudo Valeu, maninho, tamo junto A pereira cada vizinha tá na parada É, é Bagulho doido Bagulho doido Cês tão talvez assim, ó Até ontem Só queria beijar na boca Bebê, bebê Obrigado vocês, Giovanni, que eu vim curtir o seu aniversário e o nosso grande passar de Marauteio Tamo junto, maninho Muitos anos de vida é sucesso, viu, bai? Tamo junto Ah, agora eu entendi Agora eu saquei Agora todas as peças se encaixaram Juro em que Ele é o danadinho Para, Cailani Para, Poli E a minha vida Mudou da noite pro dia Mudou da noite pro dia Parceiro Gabrielzinho da Pop É 24 horas no Passate já, meu irmão O homem da Pop de Bragança Endodando tudo A Patubo Curte assim, muleque Nada é para sempre, amor E o quê? Hoje o nosso amor É lindo como a lua Não é visto que dá valor, não é sério É, Budinho Amanhã quem saberá DJ Cleocinho Se desistir é amor Ou noite escura E ninguém Ninguém sabe amor Ninguém sabe o que o amanhã nos reserva O meu maninho, o Igor da TI Produções O Bruninho Xabatuba da Produção O Esboço também tá na barata Pra você O Ellen é o traçadinho também O bombeiro do banheiro Tá endoidando tudo hoje Falou, machado, Crabinho Melo Quero amor Quero amor E aí? Me entregar pra essa paixão De qualquer jeito Viu o quê? Pra esse amor O Everton Gravações Sassaboral Olha na cara da Lady e fala assim Vai! Quero você hoje Quero você hoje Quem sabe amanhã Quem sabe assim detonando Bora meu mestre Atende mestre É fuga Claro Caralho Água caralho Água Água E aquele beijo Um beijo Um olhar Um sorriso Toda a galera de Capanema também Meu parceiro Renan, o Tiaguinho O meu parceiro João Pedro também Ele é Fernandinho O André também O André e a primeiríssima Namba do ladinho O Leandro da Produção No Passatibaral Ele já tá cerrando os outros Sassaboral Delírios de amor Tão gostoso Sentir Passatib Vamos chegar Um beijo Um olhar Um sorriso Toda a galera também da TR O velhãozinho O Cleber E o seu também Meu parceiro Renan O meu parceiro Eduardo Baratácio No Passatiro A cama pra gente se amar E se satisfazer Delírios de amor tão gostoso Sentir com você O meu parceiro Mário Colares O Maurício de Oren Também tá na parada Fala o Maurício de Oren Sabe que é nós garoto Cápsula do poder Que amor vem morar O meu coração O teu paraíso É de Oren mesmo é mais não Claro Será que ele é de Oren mesmo Claro Fala o Maurício Sabe de doido Mário Colares Também obrigado a você Alô Henrique Joãozinho Temida na área Fala João Banda Nativo Sessão Moral Vem aqui agradecer também Nosso grande amigo Passateiro das Antigas E parceiro das Antigas Quem é que é o senhor? O nosso parceiro Juninho Mixi Valeu Juninho Tamo junto Vigarão Tem ele claro Ele veio curtir o Passat Veio trabalhar conosco Mas também ele sabe Que faz parte da nossa família Passat Moral Né Sessão? Portanto O Juninho É o cara que com certeza A gente tem um carinho muito grande E também faz parte da nossa família E também faz parte do nosso ciclo de amizade Portanto Juninho Sucesso pra você Tamo junto maninho É o Rock do olho Passat Moral Juninho Mixi O doido tá na área Doido Conseguindo o calcinho Do jeito que tem que ser Sequência diretamente pra ele O machadão do Passat É pra você machadão Agência Foguete Criativo O Everton Gravações Só pra começar o Passat Eu quero encontrar você Na festa do Passat Naquele jeito No gostoso Que só você sabe Os copos esfregando E eu te procurando Pra dançar bem juntinho João Celulares Volta Volta João Volta João Volta João Volta João Volta Seguidor do grande Passat Moral Tá o cabinho belo e ainda tem outro de caçado Quem é esse só? Silvio Castro Passateiro Esse tem meu respeito e meu carinho sempre, viu? Pega a visão aí O nosso parceiro Machadão também já tá por aqui Vai no Machadão, tamo junto Machadão das periquita Ei, ei, ei Eita, fala Vai, moleque, dó O que é o fim? Ouça 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 Isso vai ser demais pra mim E aí? Espere Não tome decisão Precipitar E o que? Tu sabes que eu te amo E é só você A dona do meu coração Eu vou te levar Pro super dinâmico Super dinâmico Que comando Passat Um Diego e um Calcinho E um Sassá Tocando A nossa canção de amor E o Juninho é show Por isso vem pra cá Comigo Se o Juninho é o filho daquela mulher lá na perrua É Sassá Filho da minha passateira Passateira A dona Rosa, sendo memorável É um mega Sem ciúme, viu, Juninho Ao som do super dinâmico Segura É um super Eu tô sabendo que ela vai fazer o feijão, Calcinho É nóis Tava rindo a casa e tá escutando o CD do Passat Passat Moral 10 Agência Foguete Criativo Sabe, são, peixe, tche Chão, macerales Amém 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 Amém